Cruzeiro, Cruzeiro, querido, o gol batido jamais vencido Caralho, 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 caralho Parabéns do seu coração, meu cheiro de esvadares Sou uma guerra de paz, que eu te campeão Os chamados de Minas Gerais, temos paz e não será que a se importa Cruzeiro, Cruzeiro, querido, o gol batido jamais vencido E o gol batido jamais vencido Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro Cruzeiro, Cruzeiro Bate cruzeiro, vamos lutar Vamos lutar na massa, sai dessa graça E o gol batido jamais vencido Vamos, vamos, Cruzeiro, vamos lutar Vamos jogar com a massa, sai dessa desgraça E o gol batido jamais vencido Vamos jogar com a massa E o gol batido jamais vencido Seremos campeões e não se esqueça o que é o dinheiro Nós somos loucos, somos heróis Nós somos loucos, somos heróis Nós somos loucos, nossa mulher quer morrer E o mar sempre eu vou te amar E o carilheiro eu vou te amar A verdade é o Senhor, a verdade é o Senhor Como você quer ver a tua amor Eu posso ser a minha morrer E o mar sempre eu vou te amar E o carilheiro eu vou te amar A verdade é o Senhor A verdade é o Senhor E a cerveja por favor Eu faço isso por amor Eu vou a vida por você Eu creio Nada é isso para sempre De amar eternamente Nada pode viver Oh, meu Deus, meu Deus Oh, meu Deus, meu Deus Caribe, Caribe 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 É o melhor goleiro do Brasil 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 É tu, é tu, é tu É tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu. É tu, é tu.